Boa tarde, como é bem, pessoal? Vocês vão grito? Não, não, o meu Bruno não é para ter alegria, não. É só a esteja aqui para frente. Então, é um último tesouro que a gente merece. O que a gente recebe aqui é o Paulo, hoje, que vai falar sobre análise de linguagem de programação trabalhando com PECS, o Parcer Expression Grammars. Pelo certeza, coisa de sempre, 40, 50 minutos, uma hora, se for hoje, aí, tem mais uma hora e meia, hoje, né? E depois, perguntas, mate-papo, lembrando, tem café, tem escorre tudo, tem alguma coisa assim. E, muito obrigada, a plateia é toda sua. E aquela câmera que está fazendo. E a câmera da alegria. Tá. E o nome de Médio de São Paulo, o e-mail está ali para a galerinha que quiser mexer o sábado depois. Pode, eu compro. Calma. Eu vou falar sobre a análise de linguagem de programação utilizando Pérez, que eu vou explicar mais para frente o que significa. Só para constar, o professor Cristiano prometeu que isso aqui vai valer para o meu estado de docência, então, estou aqui por toda a espontânea obrigação. Não faço questão de citar aqui, mas eu vou tentar fazer o trabalho com o meu fim. Beleza, produção. A análise de linguagem, a forma mais clássica de se fazer isso, utilizando as formas de linguagem para interquedições, porque geralmente se estuda, especialmente em curso de computadores, na graduação, e o que geralmente é usado para a parte de vídeo, fortemente usado nos anos. Geralmente, para linguagens, são usadas linguagens de começo, as CFGs, que mostraram uma ferramenta poderosa para mostrar linguagens, e acabaram se tornando um quadro no mercado. Na maioria, praticamente todas as linguagens são descritas a partir de CFGs. Quando você pega referências de linguagem, como um documento da livro, referência da linguagem C, ou qualquer outra, sempre vai ter uma linguagem, de certa jeito, representar linguagem. O processo para se fazer isso, geralmente é dividido em três etapas. Análise léxica, sintática e semântica. Análise léxica, aí é que quebra o texto, em símbolos, que ele consiga reconhecer, por causa disso aqui é uma keyword, isso aqui é um identificador, isso aqui é um parênteses da brilho, uma string, e a partir disso ali, ele vai passar para o analisador sintático, que é o feito com a CFG, em seguida, a análise semântica, que ele vai verificar que tá, que é igual a do mar, essa variável existe, o tipo tá correto, e outros detalhes melhores. Então, no caso, aqui, o que a gente está mais em questão, são análises léxica e sintática. Além desses formalismos, que o Chomsky apresentou, temos os parênteses descendentes, que são formas mais simples, de se escrever código, e uma prática bastante usada, para escrever, escrever páginas para compiladores, que não necessariamente, se apega, para o formalismo do Chomsky, embora os formalismos sejam usados para escrever desiguales, a implementação costuma um pouco variar vezes. No caso, a gente vai focar em parênteses recursivos, porque o tema seria justamente pérez, que são o formalismo criado para isso. Eles são fáceis de implementar, você consegue escrever eles a mão, o que geralmente é difícil, com níveis mais altos que o linguado, para o alimento bom. Escrever um parênteses recursivo descendente, para uma gramática de contexto geral, em qualquer coisa que elas possam, que elas possam conter, é muito mais complicado. Mas como a gente geralmente trabalha com um subconjunto dessas linguagens, o parênteses recursivos descendentes são ferramentas úteis para a implementação. eles são, por definição, top-down, eles vão pegando a regra principal, eles vão tentando descer até encontrar o símbolo e ir para reunir seu texto. Mesmo que a Yerick Jones tenha sido trabalhada muito e muito pela academia nos últimos 40, 40, 40 e 50 anos, passando um tempo já, os partidos de investimento que não se prendem muito para isso, ainda são muito usados até hoje. Por exemplo, os compiladores mais usados do mundo da IGC-C e do Plane, eles têm, em parte, seus descendentes descritos à mão. Eles não foram feitos como uma ferramenta para gerar parser baseado nos camados dos redes de contexto. Como isso é já usado já de tempo? teve já com a academia algumas tentativas de se formalizar um modelo para representar matematicamente os partidos de investimento de incidência. O primeiro que se conhece foi o do Bern em 1970. Tem quase 50 anos que ele fez esse trabalho. Ele criou basicamente dois formalismos, TDPL, top-down, part-in-image, e GTPL, de normais da parte-in-image. O caso, sobre as três normalismas. Primeira coisa, eles são sempre determinísticos. As gramáticas de livre de contexto, embora sejam o padrão do mercado, para se representar em vários, é difícil escrever em linguagens que não possuam ambiguidades. algumas linguagens em particular têm ambiguidade inerente. Quer dizer, para algumas linguagens que a gente conquista é impossível representar sem ter uma ambiguidade. Quando a gente está lidando com linguagens naturais, portugueses, inglês, sei lá, com o Elf, com os Marçanéis, a ambiguidade é importante porque o computador tem que conseguir entender o contexto e precisa ter uma versão de concílio dessa frase. Mas quando a gente está lidando com uma linguagem de computação, não só de programação, não, o XML, o CSS, a gente raramente quer lidar com uma linguagem a linguagem a linguagem que seja determinística. Então, o TDPL e o TDPL caem bem, ele esquisito. No caso, definindo formalmente aqui, por cima, o TDPL é o latuto dos não terminais, os terminais que são alfabetos, as produções e o símbolo inicial. Isso não vou dar muito detalhe, mas quem teve o curso, pegou já a cadeira aqui em compiladores, deve lembrar aqui dessa parte. Só que, diferente de uma linguagem e de contexto, a TDPL, as produções são de 44 formas. o TDPL é no caso, ele sempre vai reconhecer sem consumir nenhuma entrada, o símbolo etnônico. Representa isso. O TDPL, o TDPL, que é uma falha incondicional, quer dizer, ele sempre vai rejeitar aquela entrada. O TDPL, que ele vai consumir um carácter que esteja presente no alfabeto sigma. E o TDPL, que ele vai, que é um tipo bem restrito. O que acontece? Ele vai ter três não terminais. Primeira coisa que ele vai fazer, vai tentar reconhecer o primeiro não terminal, no caso aqui o B. Se ele conseguir, ele vai tentar o C. Conseguindo os dois, ele retorna sucesso, tendo consumido os dados tanto por B quanto por C. Por exemplo, digamos que tanto o B quanto o C sejam um Epsilon, quer dizer que ele vai aceitar os dois e não vai consumir nada. se B, Ando, B e C tiverem um um carácter, vai consumir dois carácteres nesse caso. E A, aparte de anelamento, isso vai ter uma linguagem. Se o B ou o C falharem, ele vai voltar para o começo, porque se cada ele tem aceitado o B, mas ele colocou o C, ele vai dar um backtrack e voltar para antes de aceitar o B, ele vai tentar consumir o D e retornar, seja lá o que o D, retornar, sucesso ou falha. A gente, o DPL é parecida, os três primeiros casos são iguais, mas tem um quinto capo, um quarto capo, um capo aqui, diferente da DPL, que é basicamente um nível, assim, é uma condição. caso o B tenha sucesso, ele vai pegar o C. Se B falhar, ele vai pegar o D. Quando o Wernherm criou esse formalismo, ele conjecturou que o IGP-TPL conhecia uma classe maior de linguagens. Por exemplo, com a expressão condicional, ele poderia conhecer linguagens que não poderia a partir da expressão do DPL. mais tarde, o Ford, que foi o Caini que criou as pedras, ele demonstrou que as classes são equivalentes. O código do DPL ficaria enorme, mas ele conheceria a mesma linguagem. Aqui, para ilustrar, imagina o que tinha feito para explicar o professor Cristiano, os quatro tipos de produção que são aceitos pela DPL, como elas podem ser produzidas num código, escreve em C, aqui para facilitar todo mundo conhecer. Espera. Se não conhecer, claro, é para vocês também. Aqui, o Epson, ele vai sempre ter um sucesso sem consumir, ele vai consumir zero caracteres. A produção de 2, que é a falha condicional, ele vai ter para menos 1 para sinalizar que deu uma falha na hora que ele vai ser. A produção do tipo 3, caso o caractere, seja no começo da entrada, seja o caractere de DZ, caso o Azinho aqui, ele retorna 1, ele conseguiu um caractere. caso ele não seja de caractere, ele vai ter uma falha, vai retornar menos 1 para precisar que tenha problema. A produção do tipo 4, que seria, tem de B e C, se não conseguirmos 2, tem de D, é o seguinte, ele vai pegar um número de caractere consumido por B, se ele tornar o que quiser, ou seja, se não ocorrer uma falha, ele vai passar o resto da entrada que sobrou na entrada somando o que ele consumiu no B, por sempre. Se o B também funcionar, ele vai retornar o número de caractere de consumidos por antes. Se qualquer um dos dois falhar, ele vai cair aqui, ele vai retornar para o D e o D. Se o D consumir, o A reconcione. Se o D falhar, o A falha também. As pegs. Primeiro, uma ilustraçãozinha da Lênin Kik, Isso aqui é o Doutor e o Ford, que eu quero ver elas. Que serve a anotação para pegs escritor em pegs. Quer dizer, uma peg, quem reconhece pegs. A gramática gerada para essa anotação pode reconhecer essa forma de anotação. O que eu... Funciona, gente? Funciona. Então, vamos mostrar. A gramática, uma série de definições. Prefixos aqui. Áreas de caracteres. Os símbolos representando ela. Característica da gramática. Comentários. Acho que eu vou notar. Das pegs em si. O que são as pegs? Elas são formalismo alternativa às linguagens de contexto. Quer dizer, até 2014 não tem discussão. Vai perguntar vai linguagem que é a alírica mais que ele de contexto que acabou-se. Em 2014, o peg na... A sentação de mestrado, o que é isso? Não me falha a memória. Ele... 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 que facilita na hora dos desenvolvedores escrever a linguagem, não precisa ficar se preocupando com as formas restritas. Ela gera a mesma classe linguagens que a DPR e a GTPL, o que, na minha opinião, é muito contra-intuitivo. Algumas coisas em particular aqui, que são lucarré de positivo e lucarré de negativo, são muito contra-intuitivos e se representam com a DPR e a GTPL. Só que o Forte representou uma prova que isso é possível, portanto, a demora de suas vidas. Eu vou explicar isso mais pra frente porque é um pouco mais complicado. Em detalhe, elas são incomparáveis à linguagem escrita de contexto. Quer dizer, no trabalho conforme... Eu vou ter de 2014, né? Era de 2004. Ignore o estatuto de 2004, ele fez isso. Ele mostra ali que existem linguagens que podem ser conhecidas por cremes que não podem ser representadas por programática escrita de contexto. E ele deixou um problema aberto. É provável que existam linguagens de contexto que também não podem ser conhecidas por cremes. Eu acabei caindo numa prova pra isso aí, tentando publicar um artigo a provar. Então, eu estou afirmando que o Forte tinha razão e insiste em um artigo que não pode ser feito com cremes. Só que ninguém provou até formalmente até ainda. Até a figurão que eu comprei com o artigo. Vai ficar bonitinho aí. Vai ficar uma beleza. Então, formalmente falando, o que é uma pele? É uma dupla, que nem as outras, que nem o normativo que a gente aconteça também, de expressões. Número de qualquer expressões. As expressões podem ter várias formas. No caso da concatenação, files em seguida, posso ir alinhando. Alternações. Para entender cada uma. Um opcional, eu quero uma vez ou zero. Uma quantidade uma ou maior. Eu quero uma vez ou duas ou três, ou claro, daquela alternativa. E zero ou mais. O curioso aqui, são esses dois operadores. No caso, o primeiro operador, que é um carrete positivo. Ele é só... é só Schubert. Ele é só Cune, pra facilitar a minha escrita. Ele pode ser representado a partir do operador de um carrete negativo. Já o operador de um carrete negativo, o que ele faz? Ele diz, olha, eu quero garantir que tal regra exista na posição que eu ponho. Só que eu não quero consumir a entrada. Por exemplo, digamos que uma regra A fosse consumir dez caracteres. Se eu colocar como último carrete positivo, ele vai me garantir. Eu tenho sete caracteres aqui. Se tiver, ele vai consumir zero caracteres. Ele vai continuar naquela posição. Se ele não conseguir consumir, eu coloco A que torne menos um. Por exemplo, A. Isso aqui vai rejornar mesmo também. Ele vai pagar. Então é menos um ou zero aqui. Isso eu posso fazer pra representar aquelas matricas objetivas, né? Ou seja, eu vou representar aqui a união de duas linguagens. Eu quero reconhecer essa linguagem e essa linguagem de mim também. Coisa que não pode ser feita em termáticas de contexto. Existem as termáticas booleanas... Então... A união... A união de duas linguagens de contexto pode ser dependente de contexto. Não, não. Não. A intersecção, ok. Então, não. Ah, tá certo. Intersecção. Tá certo. Intersecção. Isso aí. No caso, eu posso fazer intersecção com as peças tranquilamente. Existe um super conjunto de gramáticos de contexto chamado gramática. Gramáticas booleanas que aceitam esse operador também pra fazer intersecção em termos polinomial. Tanto que... Tanto que... Eu tô conjunturando agora, não posso provar ainda, mas é provável que as gramáticas booleanas consigam conhecer todas as peças. No caso aqui, só por questão ilustrativa, a semulativa formal das peças, a representação do que acontece. No caso das regras que alguma gente não tá seguindo, mas é só por ilustração. Aí ficam bonitinhas. E símbolo ali, parece... Parece que é inteligente, né? São os matemáticos aí. Eu tô correndo um pouquinho, mas... Eu quero falar uma informação depois. O que o... Além das peças, uma coisa que o forte criou foi o... O par do pack-ratch. É... O pack-ratch é... Camundon. Aí ele também fica... Ele vai mordendo pela síndrome do... Nectrack, Até que os instrumentos estavam... Saber se a matemáticos não invadem. O que acontece com as peças? Como... Ela tem esse ponto de pack-track aqui, Que ele reconhece... O console e o B, Ela precisa voltar porque você não me conheceu. Ele tem um pack-ratch aqui. O que isso significa? E se eu compoer um... Ingenuo dessa forma, Ele tem um tempo exponencial. Então, isso é um problema. O que é o... Com o... O back-ratch, o forte criou. Ele tem um que ser garantido. Ah, velho... Eu tenho tempo constante. Aaaaaaaaaaa... O de M! Todo mundo tá ligado. O de M! Repete aí galera... O de M! Beleza, valeu! É o de M! Ele não faz ele criar arquivo, no caso ele não faz qualquer track, não tem necessidade E ele consegue determinar que o número de produções é uma constante, o número de regras programáticas Ele usa uma programação dinâmica, está vendo outros resultados Como as computações são curas, quer dizer, agora assinados nos 4 formatos Essas 4 funções podem representar qualquer PL Já que você representa o DPL que é equivalente a PL Dá pra ver que a única dependência das funções é a entrada Elas não modificam o ambiente, elas não tem efeitos alterados Então você, dando a mesma entrada, o resultado da função sempre vai ser o mesmo Baseado nesse conhecimento, a gente pode saber se ela fosse o texto Digamos que eu tenha 3 opções, A, B e C O máximo de cálculo que eu vou precisar fazer, na posição 0 É uma vez do A, uma vez do B, uma vez do C Segundo, segundo o caráter, uma vez do A, uma vez do B, uma vez do C Claramente essa tabela está enchida, mas no pior caso, ela é linear Isso é um lado negativo das Bags Um dos motivos que muita gente ainda prefere um âmbito cheio de contexto Essa tabela acabou consumindo no meu canto de memória Especialmente se o programador foi meio descuidado E criou uma linguagem que precisa passar por muitas alternativas para se trocar o resultado Aí eu quero mostrar um pouco Quero mostrar uns pontos aqui Essa pergunta desse cara E a B, uma vez do C, uma vez Deu ver os pontinhos lá Se não é identificado, a gente fica feliz com os pontos Aí eu tenho perguntado Ah, eu quero Eu tenho um texto de parênteses Que tem um ponto de vir no final Ele deu um exemplo aqui Só que ele tem um ponto de vir Ou fez parênteses e um ponto de vir no meio do texto O que uma tag faria, a tag que ele se troca Quando o backtrade nas tags é limitado Ele está tendo aqui Zero ou mais qualquer caráter Então depois que ele consumiu o primeiro parênteses Ele vai esse, esse, esse Ele vai seguindo Chegando aqui no final O backtrade também é qualquer caráter O ponto de vir no meio E ele vai chegar aqui Quando o backtrade estiver limitado, ele não vai voltar Chegando nesse ponto Ele vai tentar reconhecer O terminador E vai falhar, incondicionalmente Ou seja, essa tag que ele aceitou Jamais vai acertar na entrada Aí o cara também vai perguntar Como é que eu posso fazer isso? Ele ensina uma tag X aqui dele E reconhecer ele Uma tag X bem simples, aliás No caso, inclusive Não é uma linguagem Uma linguagem popular Isso aqui consegue também terminar Bem tranquilo se fazer Ele queria saber, como é que pode Conhecer aquela entrada com a tag? Da resposta que eu falei para ele As tags são determinísticas Uma vez que elas aceitaram a entrada Elas não vão voltar atrás A reggaex não O que a reggaex faz? Ela vai consumir todos os caracteres até o fim Como ele falhou Ele vai voltar um Vai tentar de novo Vai voltar o segundo Vai tentar de novo E ali está conseguindo A tag não está mudada Então como é que ele pode reconhecer Até uma linguagem comum Como a tag Como é uma linguagem regular A gente sabe com certeza também Que qualquer tag pode reconhecer Então tem que existir uma tag Então como é que a gente Eu tenho que ir consumindo caracteres Enquanto eu tiver a garantia Que eu tenha um terminador no futuro Porque o terminador vai acontecer No momento mais uma vez no futuro Então o que eu fiz? Entre os parênteses Que é o terminador dele Ele vai tentar consumir Um texto A produção do texto é para o terminador Às vezes o terminador vai fazer o que? Ele vai garantir Ele vai chamar Um carnet positivo Que eu citei lá Que vai verificar algo Sem conseguir entrar E vai consumir um carnet só Zero ou mais vezes Então o que ele vai fazer aqui no carnet? Ele vai tentar Eu tenho mais carnet para a frente? Tenho Se eu tenho Eu verifico que agora Com o carnet negativo Eu garanto que o terminador Não existe aqui Então eu vou consumir um caractere Enquanto eu não vejo o terminador E aí eu garanto que o terminador existe Se eu rodar isso aqui Ele vai me dizer Ah, eu tenho certeza Que no lado direito do teu texto Eu ainda encontro esse terminador Ele consome o caractere Repete a conjunção aqui Ainda tem o terminador para a frente Opa, tem Consome outro caractere Tem mais um E ele vai repetindo isso Na hora Que ele não tiver mais um na frente Mais um terminador após um caractere Ele vai fazer isso aqui Eila Como é o R Com o N-1 aqui Ele vai terminar essa entrada Chegando aqui Eu vou ter certeza que eu consumi Todos os caractereis que eu tenho Mas eu ainda vou ter certeza Pro caldo da expressão aqui Que existe um terminador na direita Assim que o cara vai me fazendo A gente vai ver, então Isso aqui O parser vai estar bem logo aqui Então ele tem que linear Ele vai me dar resposta Reconhecendo o texto Que o rapaz queria A gente vai fazer uma demonstração prática Para ficar mais didático e tal Embora por 40 anos A linguagem de contexto Tenha sido formada no padrão E ainda seja muito útil Especialmente em linguagens naturais Quando a gente quer ter atividade Pegue-se uma outra ativa bem bacana Você tem que conhecer linguagens computacionais Conhecer CSS Siri, Java Mas não Não, ninguém merece Mas vocês entenderam aqui É uma alternativa bacana Mas eu não preciso se preocupar com Com intimidade Beleza, então vou fazer agora Eu vou abrir aqui Uma ferramenta Que é o PEGGS Uma biblioteca Do JavaScript Que a partir da descrição da linguagem Gera Um parte do planeta Que é o PEGGS Que é o PEGGS? O que é o PEGGS? Que é o PEGGS? Ok, por exemplo Você está aqui, por exemplo O que é esse? Oi Você está procurando uma bacia, colega Vamos fazer uma calculadora Você já se juniu aqui Fazer uma calculadora aqui, beleza? Tá bom Primeiro Vamos Como é a ferramenta preferida Vamos 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 Se inscreva no canal. 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 para poder reconhecer? Sempre é possível mudar a ordem para reconhecer? Se uma expedição for sob o contato da outra, no caso, isso aqui é sempre o começo dessa, aí eu posso reordenar. Vai ter problemas de reordenação que não vai fazer diferença. Que é o que eu estou tentando provar no meu artigo ali, que, por exemplo, a linguagem dos palíndromos dá uma linguagem de contexto, mas não pode ser feita com o PEC e reordenar no adiante. Se eu esperar o Cristiano e corrigir o meu trabalho, eu estou entrei com esse pedaço de corrigir. A questão dos palíndromos, para o palíndromo, o autônomo que não pilha, deve ser, onde é que a gente manda a internet? Esse é o ponto. Como ele é determinado e sempre é determinado, ele não pode ficar falando de alguém provar para que. Eu consegui fazer a prova. Claro que isso não tem muito interesse. Vocês nunca viram uma linguagem de programação que pede um palíndromo para funcionar. É só fazer um... Todos os programas são palíndromos. Exatamente. Mas o quê? A gente não vai fazer a linguagem de programação. A maioria das linguagens de programação... Aliás. Um subconjunto das gramáticas deles de contexto, que são as gramáticas LL1, são as de maior inferência acadêmica. A maioria absurda das linguagens de programação são representadas em TDPM. E o Byrne provou aqui em 1970 que toda LL1 pode ser representada como uma TDPM. Por consequência, toda LL1 pode ser representada como uma TDPM também. Ou seja, 99% das memórias de programação você pode fazer com a Mac sem esquentar a cabeça. E existe o sistema decente para capturar Ecos com o Macs? Capturar o que? Capturar Ecos com o Macs. Porque... Capturar Ecos com o Macs. Ecos. Tem teorísticas feitas para erro que não são perfeitas, mas os LL1 também não são perfeitas. que são usáveis. Tanto que, quando eu fui fazer o computador da TDPM da Torx, eu usei duas camadas de PEC. Você deve ter percebido aqui, porque eu não estou usando o Macs. Geralmente eu uso o Macs que foi texto. Eu estou reconhecendo caracter para caracter. Isso é a forma comum, não quer dizer que pts não possam usar um pts. O que eu fiz com uma compiladora tokens? Eu criei uma pack que é o test, que divide primeiro os dados em tokens, e depois uma pack para esses tokens. O que eu consegui fazer com isso? Eu consegui, com essa ordem priorizada... Eu consegui fazer mensagens de erro, que consideram processador. Eu não sei o que falar disso. Totalmente, nossa legal é só syntax error. É nem linha, nem bolunas. Eles estão implementando a minha versão ano que vem. Relaxa, começa ano que vem, todos os anos na minha versão, vai começar a adivinhar o bonitinho. Vai sugerir uma pack cheia, por exemplo, se eu tirar aqui, vou tirar esse pack. Vai funcionar... Ele sabe o que ele está esperando. Começamos a ficar numa missa. Começamos ao meu e instica, baseado nisso aqui, para dizer o que é mais provável que eles estão esperando. Que é o que eu fiz no computador da Plotus, para ele me gerar uma missa em erro decente, considerando o pré-consultador. Ele fugiu, baniu, o pré-consultador, e ele mandou esse fixo no pré-consultador, o próprio pré-consultador? Não, mas não deixava. Tem código que tem entrevista, tem código que tem na palha. Continuando. É que não... Não concentra o palha, meu amor de Deus! É que não é um ponto, é uma fita. É uma fita. É uma fita. Só um minutinho, só um minutinho. Está sendo filmado. Toque o excelente. É uma grande empresa. É pra eles. Depois eu digo nessa história. Posso editar o vídeo, tá? Edita depois a história, por favor. Esse vídeo vai ser essa pagadora pra nós. Olha que direito que você fala assim. Pois é. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Já disse que tu não. É... Mas ninguém ficou boiando, né? Não. Não. Eu vou entender, beleza? A câmera disse sim. Então, vocês vão tudo descer porque eles cheiram de uma varota, né? Sim. Então tá tranquilo. Eu preciso descer um mesinho aí pra passar. Bem-vindos. Café é com bolachas. Então tá bom. E aí a gente conversa com nada. Café tem.